Crime em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Ladrões rendem funcionários e clientes de uma barbearia, enquanto o homem de capuz... Dá uma olhada na imagem, ó. Ele anuncia o assalto. O comparsa fica na porta, observando o movimento, e tem um detalhe que chamou a nossa atenção. Os bombeiros não se importam e continuam cortando o cabelo dos clientes. Ó, os caras vão fazendo a limpa e os profissionais continuam trabalhando ali. Eu quero que você veja comigo esse crime por um outro ângulo. Nós vamos, neste momento, para o nosso outro estúdio aqui ao lado, por dentro da notícia, é o estúdio virtual do Balanço. Está preparado? Preparadíssimo. Vamos mostrar os outros ângulos? Bora. É uma imagem que chamou a nossa atenção. Já pode rodar a vinheta aí, Duriel. Vamos lá. Gente, essa é uma das imagens mais curiosas desse quadro por dentro da notícia, o estúdio virtual do Balanço. É ou não é, Lombardi? Exatamente. É uma situação, não é inusitada, mas é uma coisa diferente. Bom, dá play na imagem aqui. Peço desculpas que a gente vai ficar de lado, porque, olha só, o pessoal está trabalhando, movimento bom dentro dessa barbearia. Olha só, o ladrão já chega e anuncia o assalto. Nós estamos na região de Guaianazes, ó. Esse de toca azul, ele está aqui, ó. Está fazendo a limpa. Repara que o rapaz aqui está trabalhando, ele não para. Os dois continuam. É. Os dois continuam, porque eles não perceberam. Olha lá, o cara está fazendo a limpa, está atrás de mim aqui, cuidado aí, Lombardi. Isso, ó. Olha o cara fazendo a limpa, ele está aqui agora, ó. Continuando. E agora, olha esse outro profissional aqui, ó. Está trabalhando, ó. Não para de cortar. O cliente está só olhando do lado, ó. Que horas que ele vai levar o celular do cara, ó. Olha isso. Que imagem interessante, ó. E mesmo com o ladrão limpando, botando a mão no bolso, ele continua ali, ó. Continua. Será que ele vai continuar? Olha lá. Vai continuar. Agora, corta lá para fora. Vamos lá para fora agora. Dá uma olhada, ó. Olha o que vai acontecer. Agora, repare. Do lado de fora, você vai perceber que eles estão em dois. Um faz a limpa e o outro fica de butuca aqui fora. A gente está bem na porta. Não se preocupa que ele não está vendo a gente, não, ó. Mas tinha cliente chegando para entrar na barbearia e percebeu o ataque. Olha o cliente vindo ali, ó. Olha o rapaz passando. E aí ele vai olhar. Deixa eu sair aqui, ó. Isso, ó. Percebeu. Atrás de mim aqui, ó. Deu a volta no carro. Quando ele vê os ladrões, o que ele faz? Ele volta. É. Ele volta e vai lá na maciota, olhando para trás. Um dos ladrões derrubou a bicicleta. Isso. O outro está fazendo a limpa e o pessoal trabalhando. Agora esse aqui vai fugir, ó. Já viu que o comparsa terminou? Ele sai andando e o outro já vem atrás, ó. Com a mochila cheia, ó. Fez a limpa dentro da barbearia. E o cliente foi embora com o carro. O ladrão, quando se aproxima, o carro está saindo. Exatamente. Isso aconteceu na região de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. E aí o pessoal apavorado. Você vai cortar o cabelo e volta para casa sem carteira, sem celular. Lamentável, né? Então, infelizmente, isso tem sido rotina. Agora, os profissionais da barbearia estão de parabéns, que continuaram trabalhando e tem freguesia. Tomara que eles consigam uma boa freguesia para continuar trabalhando, porque não está fácil trabalhar no comércio em São Paulo. Exatamente. Vamos para... Você vai cortar o cabelo lá? Vou. Você vai um dia? Vou. Não tenho muito, mas eu vou. Vamos lá. Vamos voltar para o estúdio ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. Voltando. Fiquei para trás de dar uma sentida agora aqui. Tá, tem, é? Dei a sentícia aqui. Contundido? Sentir a lesão. Vou lá no barbeiro para dar uma paradinha aqui. Está crescendo, cara. Só cresce de lado. É? Impressionante, né? De nada em si. Só do lado. É um do lado, outro do outro. Meu cabelo sempre foi um do lado. Um do lado, outro do outro. Gostou? Essa foi boa. Essa foi boa. É. Um do lado? Um do lado. Um do lado. Um do lado, outro do outro. Essa foi boa.